Delegado William, que hoje responde pela Delegacia de Combate ao Uso e ao Tráfico de Entorpecentes. William e Moraes, é difícil a gente admitir que há tráfico de drogas dentro dos presídios. Boa tarde, delegado. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, existe uma certa dificuldade por parte do sistema prisional em impedir que substância entorpecente entre para ser utilizada por presos que ali estão recolhidos à disposição da Justiça. É um problema sério que tem que ser resolvido em razão da dificuldade que se tem em fazer a vistoria das pessoas que têm acesso a esses presos, geralmente familiares. De fato, a gente não pode negar que dentro dos presídios há consumo de substância entorpecente. Mas já há suspeita do próprio tráfico, porque há dívidas contraídas fora dos presídios, e isso se acirram as brigas lá dentro das cobranças, mas há dívidas contraídas já dentro do presídio. O ano passado nós desenvolvemos uma operação policial no litoral do nosso estado, onde começou essa investigação dentro da casa de custódia. Dois presos, três presos, na verdade, estavam sendo investigados, o irmão Cobra, que são de Parnaíba, e um preso conhecido como Marconi. O Zé Maria Cobra foi morto após ter saído da casa de custódia, e o Marconi também foi morto na cidade de Timor. Eles faziam o tráfico dentro da casa de custódia, e também eles chefiavam o tráfico de drogas aqui na capital, na região da Vila Irmã Duz, e também na cidade de Parnaíba. Tudo dentro do presídio. Começava dentro do presídio, eles emitiam ordem lá de dentro, e essas ordens eram cumpridas fora do presídio. Na verdade, fica muito difícil de você controlar isso. Por quê? Porque essas pessoas que estão presas na casa de custódia e outros sistemas prisionais, em outros órgãos que abrigam detentos, essas pessoas têm direito à visita. Inclusive, têm direito à conversa reservada com seus advogados, à visita íntima, e em razão disso, tem uma facilidade bem maior dele transmitir essas ordens para que seja atendida fora dos presídios. Mas, de fato, existe essa questão do tráfico dentro da penitenciária, dentro da casa de custódia. É um trabalho difícil de ser realizado. É porque eu imaginava que o cara comandava o tráfico lá de dentro, mas o tráfico externo. Que lá dentro fosse apenas o consumo, que nada. O cara está recebendo droga para vender lá dentro. Tem neguinho que está endividado até aqui e já está marcado para morrer. Na verdade, o tráfico lá de dentro não é apenas de droga. Cigarro, né? É, de tudo. De cigarro lá existe um comércio lá dentro, né? É, um comércio lá dentro. Agora, comparado em termos de escala com o que ocorre aqui fora, é bem menor. Até porque a forma de entrar, os mesmos que eles têm para fazer a entrada dessa droga do exterior, em pequena quantidade. Então, e por isso que é difícil, porque você tem visitas íntimas, geralmente, mais de 90% desses carros, dessas drogas que entram nos presídios, quem leva é a própria família, são membros da família, são esposas, são mães, né? E é necessário fazer uma vistoria bem mais detalhadas. E nós temos um problema, um problema, questão de intimidade, que aí embarra na questão dessa fiscalização. Aquela vistoria minuciosa nas mulheres, inclusive, ela foi proibida. Foi proibida. Eu queria ouvir o representante da Ordem dos Advogados, membro do doutor, doutor Gustavo Vasconcetos, que é membro da Comissão de Direitos Humanos. Os direitos humanos são preservados na hora da visita, os direitos humanos são preservados na hora dos direitos do detento, mas esses direitos podem estar levando pra dentro da penitenciária drogas e podem estar trazendo da penitenciária ordem pra manusear o tráfico de drogas aqui, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Bem, Silas, de fato, há uma parcela de direitos que é necessário preservar para a família dos presos, para os detentos, etc. Quais são os grandes problemas aí nesse caso específico, Silas? O primeiro é que nós temos quase 40% dos detentos do Brasil envolvidos com tráfico de drogas. Então, são pessoas que vão pra dentro do sistema trazendo suas relações, trazendo seus contatos, trazendo suas dívidas. E, ou seja, são 200 mil presos, delegado, no Brasil todo. Problema maior no Piauí, temos uma grande unidade prisional, que é a Casa de Custódia, um presídio que tem 290 vagas e abriga 800 pessoas. Hoje, no Brasil e no mundo, a cultura que se tem é que as unidades prisionais sejam cada vez menores. Tem as unidades pequenas para melhorar o controle, tem o controle rígido no número de detentos. Uma situação como essa, por exemplo, seria impossível no presídio federal. Por quê? Porque você tem um preso por cela, você tem câmeras, você tem pessoal, você tem um grande número de agentes, e aqui no Piauí não há. O número de agentes penitenciários é ridículo, é minúsculo. Então, de fato, a falta de estrutura acaba levando a esses problemas e não a parcela de direitos que é preservada. Assim, entendo eu. Eu entendo. Agora, delegado, a equipe de polícia já esteve dentro das penitenciárias? Já aconteceu o caso, por exemplo, de se autuar alguém dentro da penitenciária por causa do tráfico, caso da cobrança do tráfico? Porque o tráfico está sendo comandado de lá? Já teve vários casos, inclusive no ano passado, de pessoas tentando entrar ou repassar droga para presos lá dentro, principalmente familiares de presos. Agora, você perguntar, pessoas que estejam lá presas... Comandando o tráfico. Comandando o tráfico de lá dentro e comercializando lá dentro, não. Porque lá é bem mais complicado, inclusive, você fazer a investigação. Porque a investigação polícia é feita por policiais civis, que dificilmente teria acesso a essas unidades prisionais. Mas é duro para nós estarmos aqui de fora, cidadão, e entendermos que os presídios são para que as pessoas sejam resocializadas? Ou então, que a gente possa admitir que sejam para cumprir penas, que estejam com suas liberdades retidas, porque cometeram algum tipo de crime, ou estão em espera de julgamento, entender que esses caras continuam participando do crime, ou lá dentro, ou exportando esse crime, ou comandando esse crime. Eu quero que os senhores entendam. Para nós, quanto sociedade, é difícil, né? Acreditar em quem? A polícia prendeu. A justiça manteve a prisão. E mesmo assim, este elemento continua manuseando o tráfico que vicia o meu filho. A droga que adentra dentro da minha casa. Quer dizer, é complicado, né? Nós assistimos várias vezes a notícias, reportagens nacionais, da dificuldade que tem os governos estaduais, não só do Piauí, mas todas as unidades da federação, exatamente de coibir esse tipo de atos. Nós temos algumas tentativas no estado de São Paulo de colocar equipamentos que impeçam a utilização de telefonias móveis, ou seja, de celulares lá dentro, que não foi bem sucedida. O que, na verdade, nós temos que repensar a questão do sistema prisional, do funcionamento, como falou aqui o doutor Gustavo. Nós temos que ver como é que esse preso é tratado lá dentro, como é que ele é custodiado, de que forma ele é custodiado. Porque quando você bota um preso com 10, 20 outras pessoas na mesma cela, existe uma superlotação e esse preso tem direito à visita, tem vários direitos que têm que ser preservado, fica muito difícil você coibir esse tipo de atos. Nós temos que ter o seguinte, se você imaginar uma informação, o tráfico de drogas, ele é comandado de dentro de um presídio. Isso é triste, não é só no Piauí, no Brasil inteiro. Não, no Brasil todo. Isso acontece. Essa experiência, por exemplo, do presídio privado, o que o senhor acha, doutor? Vamos ter uma experiência agora, me parece que em Minas Gerais, com a fiscalização de uma empresa americana, um investimento monstruoso, um sistema de segurança fabuloso, um sistema de reeducação, onde os caras terão acesso à sala de aula. Eu não sei não, hein? A gente tem muito medo dessas coisas privadas, mas se aquilo funcionar, eu queria sua opinião. Bom, Silas, em primeiro lugar, só complementando o que você disse, não é só o tráfico de drogas que sai de dentro das cadeias. As grandes facções criminosas do Brasil surgiram dentro de unidades prisionais. Então, o Comando Vermelho surgiu dentro do presídio da Ilha Grande, o PCC surgiu dentro das unidades prisionais do interior de São Paulo. Então, quando a população pede o endurecimento da lei penal, ela tem que se lembrar que isso vai trazer mais presos, mais pessoas e que o sistema tem que lidar com todas as pessoas e com os problemas que elas podem trazer. Então, quando o Estado é violento, ele usa a lei penal em excesso, essa violência, a violência retroalimenta a violência das ruas. E esse é o grande problema do Brasil hoje. Nós temos uma multidão de 500 mil presos, Silas, e agora nós temos que saber o que fazer com eles, porque a prisão é o começo do problema. É verdade. E agora, o que fazer com essas pessoas? Aí você me pergunta se a privatização é o caminho. Eu acredito que na realidade brasileira, não. Por dois motivos. Primeiro, porque em países onde essa experiência é bem-sucedida, como nos Estados Unidos, relativamente bem-sucedida, há grandes diferenças de tratamento entre os presos, entre as unidades. Quer dizer, um Estado tem mais condições, outro tem menos condições, etc. E o outro problema brasileiro é a possibilidade da corrupção. Se hoje o crime organizado corrompe agentes estatais, você imagina agentes da iniciativa privada. Fica muito mais fácil corromper. Não tenha dúvida disso. É um assunto muito complexo. O certo é que a polícia continua lutando, a justiça também. Mas a droga continua sendo usada, traficada dentro dos presídios. E o pior, o tráfico comandado lá de dentro. Senhores, muito obrigado pela presença. Obrigado. Ficamos colaborado com esse debate, que já veio hoje em uma das principais páginas do Jornal Meu Norte. Detalhes você também terá no meunorte.com.